O Parque Urbano dos Olivais é o principal encontro daquilo que têm sido as aspirações das pessoas que vivem na cidade. Eu acho que Lisboa está a dar cartas na estrutura ecológica da cidade. É um sonho antigo, muita gente, das coisas estarem ligadas, viver um contínuo e de terem várias funções e serem vividos. Nós apostámos muito a alguns sítios coisas simples, como era a condição de fazer este tipo de peinões para as hortas, ou por uma esplanada, este também irá ter no futuro uma esplanada, para as pessoas se apropriarem dos sítios, em vez de se encontrarem em sítios fechados, encontrarem-se em sítios ao ar livre.